Fala galera, mais um tempo que eu estou meio off né Eu sei, eu sei que faz um tempinho que eu estou off Mas voltaremos agora com tudo né Rebaixo Beleza Aqui Três minutos, veremos se tem alguma coisa que preste Vamos batalhar Estamos com quase, quase, quase 90 mil de ouro Vou aumentar o volume no máximo e curto uma gameplay Porque eu não vou falar muito, beleza? Então é nóis Um dia Um dia Um dia Um dia A CIDADE NO BRASIL 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 CLIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL אבל Vem não, é pra ver, hein. Vem. Nossa. Vamo lá. Você vai querer vir? Você vai regar? Vamo ver. Vai regar, vai. Acho que ele vai regar, hein. Ih, regou. E tudo, Coringa, ganha. Tão tudo regando, cara. Quer saber? Dá mais um. Vamo lá, porra. Vamo lá, o que o cara tem? Toma no cu, o cara já tem a nova lendária. Eu não consegui, tá, galera? Eu não consegui. O cara já... É um deck bait? Não, não tem como ser um deck bait. Tá, o cara potencializou ali. Tá. É um deck. Aí, eu não consegui mearing. Vai ver se, eu não. Obrigada. É um deck. 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 Galera, bom Não sei se ir devagar aqui, não Se ir devagar, se ir devagar Puta, lava a ralde vindo, galera, e agora? Isso, pelo menos nosso parceiro se vai defender, hein Peraí Peraí É, galera, perderemos as três hoje, hein Fazer o quê? Eu acho que perderemos, pelo menos, né Complicado, hein, galera? Complicado Foda, beleza Manda um chorinho, vai enfiar essa lágrima no teu cu Galera, perdemos aqui, né Galera, um vídeo foi esse Se vocês gostaram, deixa você gostei Se vocês gostaram, se você gostei Compartilha o vídeo Se inscreva no canal e é nóis Eu tô com uma raiva dessa loja E é nóis, falou Fui